A Vigilância em Saúde alerta a população cacerense quanto ao risco de surgimento de casos de coquiluche. A preocupação se deve ao fato, segundo Sinara Piram, coordenadora da Vigilância de Saúde, da Bolívia, que faz fronteira com Cáceres, ter registrado de janeiro até 23 de agosto, 709 casos da doença com 8 óbitos. A coquiluche é uma infecção respiratória causada por uma bactéria e está presente em todo o mundo. Sua principal característica são crises incontroláveis de tosse seca. A imunização através de vacinas é a principal medida de prevenção da doença. Essa doença é caracterizada por tosse seca contínua e constante, cansaço, febre baixa, e ela é uma doença transmissível por vírus e é imunoprevenível. A gente tem as vacinas que previnem a coquiluche. Nós tivemos esse alerta porque o município conta com um centro de informações estratégicas de vigilância em saúde. Esse centro de informações estratégicas da fronteira, ele capta rumores de todo o mundo. Sobre doenças, sobre surtos que estão acontecendo, sobre variantes de covid, tudo o que acontece em questões de saúde pública, de agravos de saúde pública no mundo. E o nosso, mais especificamente, tem um contato direto com o país vizinho. E aí a gente detectou que a Bolívia, agora até no mês de 23 de agosto, se não me engano, contava com 709 casos de coquiluche. Ou seja, está circulando o vírus na Bolívia. O departamento de Santa Cruz, que é o departamento que tem fronteira com o nosso país, ele é um dos que mais tem casos. Só no departamento de Santa Cruz são cerca de 300 casos confirmados. Esses casos que a gente está dizendo são confirmados. Ela é uma doença transmissível através de gotículas, de saliva, e ela pode desenvolver para uma doença mais grave, para uma forma mais grave. A gente precisa tomar cuidado, porque essa proximidade da fronteira pode trazer o vírus para cá. Ele pode circular aqui tranquilamente. Então, a gente precisa tomar esses cuidados de vacinar. As vacinas que previnem a coquiluche são a pentavalente e a DTP. E elas são feitas em crianças, bebês, 2, 4, 6 meses, e depois ela tem reforços para as crianças um pouco mais velhas. Elas estão no calendário vacinal, que é exigível. Lembrando sempre que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a obrigatoriedade de manter o calendário vacinal em dias. Sinara Piram, coordenadora da Vigilância em Saúde, entrevista a Olho Vivo na Cidade, volta a alertar a população cacerense. Continua baixa a cobertura vacinal em Cáceres, tanto para a Covid, quanto nas vacinas obrigatórias para crianças e também para idosos. Na verdade, a nossa cobertura vacinal não está boa. Um reflexo de todo o país, né? Todo o país percebeu um decréscimo nas coberturas vacinais. A gente vem de campanhas com 95% a 100%. E de alguns tempos para cá, de alguns anos para cá, a gente percebeu que a busca pela imunização, ela diminuiu muito. E tornou um quadro alarmante. Hoje, o país, ele precisa se preocupar com não trazer de volta, não ter reinserido doenças que são imunopreveníveis e que já estavam erradicadas. O Brasil tinha um certificado de país erradicado de sarampo, perdemos esse certificado e agora corremos o risco de ter a reinserção de outras doenças. O sarampo já está presente, né? E a gente tem surtos acontecendo nos países vizinhos e espalhados pelo mundo que podem chegar até o nosso país. Aqui em Cáceres, principalmente, nós somos o pior município da região, da regional, em termos de cobertura vacinal. E, infelizmente, estamos entre os piores do Estado. A maioria é criança e idosos? É o público em geral. Quando a gente fala em campanha de vacina, os principais públicos a serem abrangidos realmente são as crianças e os idosos. Só que nós temos inúmeros imunizantes que são população em geral. O que a gente está preocupado, a preocupação maior com as crianças diz respeito ao sarampo, né? Ele pode atingir toda a população, mas atinge de uma forma um pouco mais grave as crianças. E a poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Então, ela ataca as crianças. A coqueluche, que também ataca mais as crianças. E são todas as vacinas que podem ser, todas as doenças que podem ser prevenidas com as vacinas. Então, a gente tem agora, nessa campanha de multivacinação, que o Ministério da Saúde deu início, né? No país. Ela vai abranger as crianças de 0 a 14 anos. E a cobertura vacinal contra a Covid? Também está baixa. A cobertura vacinal contra a Covid, ela estacionou, né? Nós temos, assim, 70, 75, 80% da população com esquema primário. O que significa o esquema primário? Duas doses das vacinas, que são aquelas que foram feitas a princípio, né? Então, as pessoas fizeram essa primeira cobertura. Aí vieram os reforços. A cobertura caiu para 35, 40%. E agora veio a bivalente, que é a que vai abranger as novas variantes da Omicron. Aí caiu de uma vez. A nossa cobertura da bivalente, ela não chega a 15%. Eu queria só ressaltar na questão da Covid, que a Covid ainda circula, tá? Não só no nosso país, como no mundo inteiro. Volta e meia a gente vê surtos acontecendo na China, na Europa, em outros países. Não com aquela letalidade, mas continua circulando o vírus. E que o país, o Brasil especificamente, ele não adotou critérios de exigibilidade dos esquemas completos, tá? Então, assim, no nosso país não é exigido que você apresente o cartão de vacina para universidades, para escolas ou para viagem. Porém, em alguns países do mundo existe essa exigência. Nós temos recebido aqui na vigilância pessoas que estão com viagem marcada para daqui a uma semana, daqui a 10 dias, para algum outro país. E que não tem nem o esquema primário completo e nem a bivalente no seu cartão de vacina. E essas pessoas vão ter problemas para viajar. Tem pessoas que estão entrando em internato nas faculdades de medicina nos países vizinhos. Então, para essas pessoas que têm essa ideia de viajar ou que exigem que viajem para um país próximo ou mesmo longínquo, que façam essa cobertura, pelo menos, das duas primeiras doses e da bivalente. Porque vão ter problema na locomoção. E aí E aí E aí